Fala aí pessoal, beleza? Sou o WGGamer e hoje eu trago mais um vídeo de COD Mobile. No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre o novo evento de chute ao gol no Battle Royale, rapaziada. Tá chegando um novo evento aí, inclusive é na nova cidade de campo de futebol lá no Battle Royale, no mapinha Isolate. O Steve Vizio soltou esse trailer aqui, rapaziada. Olha que trailer da hora, rapaziada, que maneiro. E eu já vou mostrar como vai funcionar esse evento, tá rapaziada? A Rurgon e a Park aí, que muito top, rapaziada. Bem maneiro. Cara, esse evento aqui vai ser incrível. Olha ela defendendo ali, só que com o Emote, claro, né? Vai ser show de bola, hein? Então vamos lá, rapaziada. Eu vou iniciar uma playzinha aqui no Battle Royale e vou mostrar pra vocês como que vai funcionar isso. Vou pular logo e iniciar aqui assim que eu estiver lá no campo e eu já volto aqui com o restante do vídeo, tá? Bom, bora lá, rapaziada. Voltamos aqui com o restante do vídeo. Eu vou falar e mostrar pra vocês como vai funcionar esse novo evento. Deixa eu abrir um mapa aqui pra vocês verem. A gente vai ter que cair aqui, ó. Campo de futebol. No mapinha Isolate, tá rapaziada? Infelizmente, tá um pouco longe. Vamos ver se vai chegar. Se não chegar... Eu vou ter que pegar um veículo. Ó, tem um veículo aqui embaixo e a gente já vai encostar lá, certinho. Então vamos lá para o campo de futebol. Aí vocês vão entender como que vai ser. Cara, esse evento vai ser bem maneiro. Então chegamos aqui, rapaziada. Eita, deu uma leve lagada. Assim que você chega aqui no campo de futebol, ele fala... A partida de futebol ainda não começou. Contagem regressiva. Três dias. Por que ele tá dizendo isso, rapaziada? Daqui três dias vai chegar um novo evento no Battle Royale. E esse novo evento, a gente vai poder jogar com os amigos do time e contra os inimigos nesse campo de futebol aqui. A gente vai chutar pro gol. Eu não sei exatamente como vai funcionar. Se vai ter um botão extra aqui pra gente poder chutar pro gol. Ou se a gente vai, tipo assim, dar o tiro em alguma bola pra ela ir pro gol. Alguma coisa do tipo. Jogando contra, sabe? Que nem aqui tem uma bola. A gente vai equilibrando ela, dando tiro até fazer gol. Não sei exatamente como vai funcionar. Ou chutando mesmo, né? Adicionar um botão extra e a gente vai chutar. No evento ele diz que a gente vai poder jogar com os amigos do time, né? E contra os inimigos também. Então, não sei exatamente como vai funcionar. Eles não divulgaram nada sobre isso. Mas vai ser mais ou menos isso. A única pista é essa. Você vai poder chutar contra os inimigos e com os amigos do time. Cara, eu achei bem maneiro isso, rapaziada. Vamos aguardar aí que esse evento vai tá muito top. Eu vou quitar da partida aqui. Olha, ela trava tudo, mano. Eu vou quitar da partida aqui. E vou mostrar esse evento aqui. Acredito que vai dar muita camuflagem de arma aí. Tanto do Messi e tanto do Neymar. O evento é esse daqui, ó. Esplendor Tático. Eu acredito que ele tem a ver com esse campo de futebol. Porque chega em praticamente dois dias e uma hora, né? Tô gravando esse vídeo na quinta-feira, às sete horas da noite. E lá ele diz que a partida vai começar em três dias, né? Hoje, nessa quinta-feira, às nove horas da noite. Vai tá faltando dois dias lá. Então, ele vai chegar no sábado, às nove horas da noite. Igual esse evento aqui, Esplendor Tático. Que também vai chegar no sábado, às nove horas da noite. Então, ele tem tudo a ver aí com o campo de futebol e esse evento. Aqui ele diz que vai ter muita camuflagem de arma. Tanto do Neymar, tanto do Messi. Vai ter paraquedas, Ving Switch. Cara, vai ter muita coisa aí grátis para a gente poder fazer o evento e tá ganhando aí de graça, tá, rapaziada? Então, praticamente, só queria dizer isso aí para vocês. Vou postar esse vídeo amanhã, né? Nessa sexta-feira, no dia 18. Então, com certeza, fique ligado aqui no sábado. Praticamente amanhã, no caso, né? Às nove horas da noite, vai tá chegando esse evento. E vai tá liberando a partida lá no Battle Royale, numa pinha isolante. Naquela cidade de campo de futebol, tá, rapaziada? Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo.